Quinto dia de exercícios para o carnaval, mas se você tá vendo esse vídeo depois do carnaval, não tem importância, porque essa série de exercícios é pra te motivar a continuar a desenvolver uma vida mais saudável, uma vida em movimento, não é Rafa? É isso aí galera, importante pra saúde, pra manter a forma em dia também e pro carnaval, obviamente, aguentar aí, pular os blocos e curtir o carnaval. Importante é abandonar o sedentarismo, confere aí. Quinto dia galera, hoje a gente tem um dia especial que a gente vai começar a fazer o exercício mais querido do crossfit, que é o burp. A gente vai fazer três séries, ok? Três exercícios começando com o burp, depois a gente vai passar pro agachamento livre e pra finalizar a gente vai fazer o polichinelo. Tchau! 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 Tchau!